Sobre o caso do Barato, quase dois anos de investigação, nós encaminhamos para a Justiça o inquérito policial do caso da morte do Barato, na verdade aquele triplo homicídio que aconteceu no dia 3 de setembro de 2012. Nós encaminhamos esse inquérito policial à Justiça, indiciando três pessoas e solicitando a prisão preventiva dessas três pessoas que estariam envolvidas com esse crime. Na data de hoje, então, foram cumpridas essas três prisões preventivas determinadas pela Justiça e os indivíduos foram encaminhados ao presídio estadual de Sarandim. Uma investigação, como vocês lembram, começou logo após a polícia ter notícia do crime que foi por volta de umas 11 horas da noite. O crime teria ocorrido entre meio dia e meia e duas horas da tarde e a gente só tomou conhecimento por volta de 11 horas da noite. Não haviam testemunhas no crime. O crime que chocou toda a comunidade, como vocês bem lembram disso aí. Então, foram cumpridas as investigações, foi encaminhado o caso para a Justiça com o apontamento dos suspeitos, dos três suspeitos, e solicitada a prisão preventiva deles. Após ser analisado isso aí pelo Ministério Público inicialmente e após pelo Poder de História, foi determinada a prisão desses três suspeitos, que foi cumprida hoje pela delegacia de polícia aqui de Sarandim. Obrigado, quais são as principais provas que inclinam essas três pessoas? Olha, na verdade, é um conjunto de provas. Estão bem detalhadas lá no inquérito policial que nós encaminhamos à Justiça. Então, nós temos... Foram utilizadas diversas técnicas para chegar. Perceptação telefônica, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, declarações de testemunhas, não do fato em si, não oculares, mas de testemunhas que nos levaram a conseguir juntar peças desse verdadeiro quebra-cabeças que foi o homicídio, esse triplo-homicídio acontecido aqui em Sarandim. Vocês... Toda a dificuldade dessa investigação, tendo em vista tanto que nós chamamos assim, as pessoas que foram lá cometer esse crime e sabiam o que estavam fazendo. Tanto que não deixaram mistórios de armas pelo chão, não deixaram nenhuma pista que pudesse assim levar a polícia ou facilitar o trabalho da investigação. Queimaram o veículo das vítimas após trair o veículo do local. Então, todas essas dificuldades aí que foram colocadas na nossa investigação, nós fomos, devagarinho, com o passar do tempo, nós fomos conseguindo eliminar e acredito que chegando a um bom termo aí do nosso inquérito. E qual a motivação das três mortes? Possivelmente a motivação seria medo. Medo em virtude de ameaças que um dos suspeitos estaria sofrendo por parte da vítima. Da vítima ao gosto barato, né? A gente entende que é a principal vítima aí desse crime. Execução fica confirmada, então? Sim, fica confirmada a execução tendo em vista a forma como foi cometido o crime. Sem chance de defesa para as vítimas. Não foi dada chance nenhuma de defesa para as vítimas. Isso fica bem evidenciado no local do crime. Onde é fato que as vítimas foram surpreendidas pela ação dos autores do crime. E essas pessoas que foram presas preventivamente, elas são ou eram da confiança das três pessoas que foram assassinadas? Pelo menos uma delas era da confiança, né? De bastante confiança deles. Pelo que foi apurado, duas pessoas seriam da confiança de Augusto Barato. Mas uma de maior grau, diria assim. Qual a pena desses que estão presos preventivamente hoje? Possível. Para cada homicídio qualificado, nesse caso são homicídios qualificados, a lei prevê de 12 a 30 anos. Então, se a gente somar essas penas, pode pegar até 90 anos de prisão. Quais seriam as ameaças que uma dessas vítimas estaria fazendo para os possíveis autores do assassinato? Ameaças de morte. É preciso saber qual seria a motivação? Olha, essas ameaças de morte, elas podem partir de brigas anteriores, entre eles, podem partir de várias coisas que estariam acontecendo entre essas pessoas. O fato é que ocorriam ameaças entre o vítimo Augusto e um dos suspeitos. A polícia do Chapulou, qual a ligação que havia entre os três suspeitos e as vítimas, principalmente o seu barato? Que tipo de relacionamento havia entre os três suspeitos e as vítimas? Nenhum relacionamento íntimo que pudesse haver entre elas. Na verdade, dois dos suspeitos eram amigos da vítima Augusto Barato. O outro suspeito não tinha nenhum tipo de vínculo com ele. E esses três suspeitos, eles são da que serão dito? São, são os três que serão dito. Já tem histórico de passagem pela polícia? Dois deles já tem histórico de passagem pela polícia. Um, inclusive, foi, na verdade, um deles já estava recolhido ao presidente estadual de Sarandim, e somente foi dado ciência no cumprimento desse novo mandato de prisão preventiva contra ele. Por, também, por tentativa de homicídio. E é possível a identificação desses três suspeitos presos? Sim, é possível. É só procurar o Poder Judiciário, né? O processo, possivelmente, é um processo público da sua natureza. O delegado poderia citar nomes? Não. Tá ligado. Posso passar depois as iniciais para vocês? Tá? Não é do nosso... Tem! Tchau! Tem! Tem! Tem!